...e as cenadas, elas não foram criografadas, tudo o que aconteceu de hoje com esse comento reforma-se, apurava o mundo que começou a dizer, em base de movimentações criadas para se fazer na tela do outro, lá lá lá, usando a sua época na frente das indústrias de movimentos no seu comentário. Dominância prática preta do inferno, pretexto do TQIA+, o intuitivo é um reconhecimento dos nossos bancos através da dança, através de teorias comportamentais, teorias de envelhecimento, a gente fomenta os espaços, certo? Por causa que hoje, porque aí nos encontramos com uma bancada de júri maravilhosa, uma salva de palmas, por favor. Quem já é, eu voltei para a cultura da SEMRO, onde o desenha, sabe desses roxinhos, já conhece, sabe que são essas maravilhosas, e que ocupa um espaço que faz o modelo conhecer, porque eles são seletivos, dentro do homem, nós temos nossas aulas, são seletivos e nós temos pessoas, através do nosso, através de dança, através de bala, através de vários outros artistas que a gente pode utilizar. Gostaria que eu só gostaria de fazer uma maravilhosa também, para eu ouvir, tchau, tchau, tchau. Aplausos Aplausos Feliz, titãs Feliz. Feliz. É, eu gostaria que a gente já estava passando as palmas para a mineira, a meandra. Aplausos 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 Então você é Lulana Schminauser Lulana Passar para a escola da Lula Aplausos Você é Cibong Democurino Rai Rai E Aplausos Rai Rai Aplausos Chmina Chmina D stamina P luôn As horta Na kqué Aplausos Angi Aplausos Ei Aplausos Aplausos Obrigado. 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 Eu gostaria de falar que eu gostaria que eu gostaria de deixar a minha. Eu sou Apolo, pelo prazer. Eu sou uma whenada a nossa organização. Então nós vamos ninguistada aqui em sua obra, né? Para isso. A cada categoria que a gente vai explicar, as pessoas viram os seus tênis. Um cara de novo, pode nos ver se a gente for. Tênis, tênis, tênis é pra sua obra. Yes. A pessoa que gosta da categoria são recebidos dentro de todos os outros. E se cada sobrada estiver na boa ou não conseguir, a minha categoria vai dar logo. Tchau! Certo? Certo? Então, aqui também, eu não preciso, sinceramente, só que existe o vento. A pessoa vem, mostra, e a gente consegue ter uns 10 minutos em minuto. E a seguinte, a gente não deixa todo mundo com o juízo. Existem outras aulas aqui, presentes também. Que é a aula de conferência. A aula de aula. A aula de conferência. E então aqui. E hoje também, temos outras aulas de terceira. Uma sala de aula de aula com todas as outras. Ok? E então, categoria Running vs. Wester. A primeira categoria Running, que é uma categoria de discípulos ou mental, como a de uma dança. A pessoa vai ter vindo de se lá, para mostrar como o plano de se lá, para juntamente, e transmitir para a gente, que essa votação é a melhor votação da gente. Certo? A gente vai vir aqui para tentar dance, 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 dance. Pessoas que passaram a dance, por favor, fiquem do lado de cá. Ok? Não vou deixar o empreendedor, não vou deixar o empreendedor, não vou deixar o empreendedor. Obrigado. Fiquem do lado de cá, que é uma conversa, uma intensidade, assim que você desiste. Ok? Tudo bem? Sim? Entendido, gente. Ok? Anja, tudo bem? Gostaria de dar uma salva de palmas para a Anja, para a Anja. Puxa! Gostaria de dar uma salva de palmas para a Anja. É só se derrotar, vamos lá. É só vocês. É só a terceira, não vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Temos na velocidade, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Amém. A Namã. O Kool. A Namã. A combination with a VR , but not between them. 7, 6, 8, 1, 2, 4, 3, 4, 3. Aplausos O deplasso Lima, lima. Querido, três. Todo bilh pigmento outro. Não agradez' Também. Estãoxes rápidos Mais assim, elas ficam que são esse n Moreno Там Em Saúdia, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.